o primeiro de fevereiro 2021 é muita neve caindo aqui a coisa tá feia meu carro embaixo não dá nem para ver ó tô achando que isso aqui vai demorar uns uns três quatro dias para poder até acabar tudo e depois de limpar as ruas aí vai demorar uns três quatro dias aí principalmente principalmente agora que a economia está ruim as prefeituras as cidades estão completamente sem sem recurso para mandar as máquinas para liberar para limpar as ruas então pode se esperar por três quatro dias aí quem tenta arriscar aí ó ao que dá tem um contribuinte aí que tentou subir aqui na rua de casa e ali ficou dois tem um atrás dele lá também e o jeito que tá aqui tem que ficar em casa não tem como sair o negócio é aproveitar e colocar o sono em dia comer bastante engordar bem olha só a sacada aqui em cima na frente de casa parece que vai ser aí entre os dois pés 24 enche de neve ou mais acho que vai ser mais que o carro já cobriu tá o carro da merinha embaixo ó não dá nem para ver o conversível dela tá enterrado é isso aí e aí e aí e aí